Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao canal Nossa Sagrada Família. Eu sou o Cadu e estamos rezando juntos a novena da família. E nesta quinta-feira vamos rezar pedindo pela prosperidade do lar. Você que deseja alcançar essa graça, convido você a deixar aqui nos comentários o seu pedido de oração. A você que está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Nos ajude na nossa missão de evangelizar. A você que está aqui todos os dias, meu muito obrigado. Muito obrigado por fazer parte da nossa família de oração aqui no Youtube. E já te peço, envie essa oração no grupo da família, chame mais pessoas para rezar conosco. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, agora façamos juntos a oração inicial. Ó Deus, Pai e Criador de todas as coisas, que preparastes para vosso Filho e Senhor nosso, uma família que lhe fosse digna. Concedei-nos, pelos méritos desta novena que vamos fazer, os dons necessários para minha família e eu vivermos na paz e no amor. Agora pegue o seu terço e vamos rezar juntos o terço da Sagrada Família. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E nas contas grandes, rezemos assim, Sagrada Família de Nazaré, rogai por nós, e dai-nos o vosso exemplo. Nas contas pequenas, Jesus, Maria e José, a minha família vossa é. Jesus, Maria e José, a minha família vossa é. Jesus, Maria e José, a minha família vossa é. Jesus, Maria e José, a minha família vossa é. Jesus, Maria e José, a minha família vossa é. Sagrada Família de Nazaré, rogai por nós. e dai-nos o vosso exemplo. Jesus, Maria e José, a minha família vossa é. Jesus, Maria e José, a minha família vossa é. Jesus, Maria e José, a minha família vossa é. Jesus, Maria e José, a minha família vossa é. Jesus, Maria e José, a minha família vossa é. Jesus, Maria e José, a minha família vossa é. Jesus, Maria e José, a minha família vossa é. Jesus, Maria e José, a minha família vossa é. Jesus, Maria e José, a minha família vossa é. Jesus, Maria e José, a minha família vossa é. Jesus, Maria e José, a minha família vossa é. Jesus, Maria e José. E agora vamos rezar juntos a prece final. Sagrada família. Reze com fé. Amantíssimo Jesus, amantíssimo. Deus, a minha família vossa é. Deus, amantíssimo. Deus, amantíssimo. 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 A CIDADE NO BRASIL